Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, aqueles todos que nos assistem neste momento, o nosso carinho, senhoras e senhores. Eu venho à tribuna, senhora Presidente, senadora Ana Rita, para dar conhecimento a esta Casa sobre o projeto de lei do Senado Federal nº 166 de 2013, de minha autoria, apresentado no último dia 8 de maio deste ano, que altera o artigo 13 da Lei nº 13.438, de 26 de abril de 2012, para reduzir as tarifas de fornecimento de energia elétrica às universidades públicas do Brasil. A matéria foi distribuída às Comissões de Educação, Cultura e Esporte, também à Comissão de Assuntos Econômicos e a Serviços de Infraestrutura, cabendo a esta última decisão terminativa. Em vista do recente anúncio das medidas tomadas pelo Governo Federal para a redução das tarifas de energia elétrica e, principalmente, senhora Presidente, em visita ao reitor da Universidade Federal do Paraná, o magnânimo senhor Zakiaki, o sobrinho, após uma extensa conversa sobre a situação do ensino superior público no Estado do Paraná, suas metas e desafios, fui surpreendido com uma informação que me pareceu inexplicável. Tomei conhecimento que as universidades públicas de todo o país, para minha surpresa, pagam elevadas tarifas de energia elétrica consumida nos seus respectivos campos universitários. Ora, senhoras e senhores senadores, no momento em que a sociedade brasileira, de forma geral, reconhece a necessidade de maiores e melhores investimentos em educação, como um dos pilares principais para que o país atinja o patamar de verdadeira nação desenvolvida, não parece lógico que as instituições de ensino superior públicas paguem as mais elevadas tarifas praticadas no setor elétrico. Recentemente, a estrutura tarifária do setor elétrico sofreu alterações introduzidas, via medida provisória, para desonerar o consumidor de energia elétrica, de encargos e subsídios destinados ao financiamento de políticas públicas. Desde a reestruturação do setor elétrico ocorrido na década de 90, a tarifa de energia elétrica foi fatiada em várias tarifas, como tarifa de energia elétrica, conhecemos por TE, tarifa de uso do sistema de transmissão, TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, encargos arrecadados para o financiamento de políticas públicas, CCC, RGR, CDE, PROINFRA, encargo de pesquisa e desenvolvimento para o financiamento do setor elétrico, encargo, a saber, taxa de fiscalização da ANEEL, encargo para o funcionamento da ONS, que é o operador nacional do sistema, encargo dos serviços do sistema, compensação financeira para a utilização dos recursos hídricos, encargo de energia de reserva, estes encargos são cobrados, todos eles, na tarifa de energia elétrica. Adicionalmente, existe uma estrutura tarifária, na estrutura tarifária, subsídios infrasetoriais invisíveis para os consumidores, todos eles resultado de políticas de governo. Funciona assim, a concessionária tem garantia de receita global no ano. Entretanto, cada segmento do consumo paga valores distintos, sendo que uns pagam mais que outros pelo mesmo serviço. Historicamente, a estrutura tarifária do setor elétrico sempre carregou tributos, encargos e subsídios infrasetoriais que oneram substancialmente as tarifas de energia elétrica em todo o país. Em relação aos tributos, o ICMS de competência estadual é o que mais impacta nos preços finais, seguido da contribuição da iluminação pública de competência municipal. Mas todos estão fora da competência do governo federal. E, por isso, não cabe a nós, aqui no Congresso Nacional, legislar. Além de tudo, nos últimos anos, aumentamos acima da inflação, aumentos acima da inflação levaram as tarifas de energia elétrica do Brasil a patamares que as colocam entre as mais caras do mundo. O que se mostra uma grande contradição. Afinal, somos um país com matriz de eletricidade baseada em hidroeletricidade, forma mais barata de se produzir energia elétrica. Para amenizar esta situação, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, que tinha a expectativa de viabilizar uma redução média de 19% nas tarifas de energia elétrica em todo o país. A medida propôs aos concessionários a renovação antecipada dos contratos, com redução substancial do preço de venda da energia elétrica. Ademais, autorizou o Tesouro Nacional a assumir, por meio do CDE, o ONU com encargos do CCC, do programa Luz para Todos e o desconto tarifário ao consumidor de baixa renda. A MP 579, de 2012, foi aprovada no Congresso Nacional com emendas e resultou na Lei nº 12.738, de 11 de janeiro de 2013. Entretanto, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, com a não adesão de parte dos concessionários de geração de energia elétrica aos termos da MP, incluo aqui o meu Estado, o Estado do Paraná, a Coppel, onde a redução média foi de 16,3%, inferior aos 19% esperados pelo Governo Federal. Em um esforço para reduzir ainda mais as tarifas, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória 605, de 23 de janeiro de 2013, submetendo à consideração do Parlamento que subsídios embutidos no TUSD e no TE, Tarifa Elétrica, todos os resultantes de políticas de governo também sejam transferidos para o CDE. Além disso, os subsídios a serem assumidos pelo CDE também foram redimensionados e, em vários casos, reduzidos. Cabe, portanto, destacar que os encargos e subsídios infrassetoriais criados para promover políticas públicas estão sendo corretamente assumidos pelo Tesouro Nacional, via transferência de recursos fiscais para o CDE. No que se refere especificamente à cobrança de energia elétrica, observa que as universidades não têm uma classe de consumo exclusiva. Elas estão classificadas como demais classes de consumo. Por exemplo, a Coppel Distribuição tem as seguintes tarifas na baixa tensão, não incluídos os tributos. Residencial, R$ 242,58 o megawatt-hora. Residencial baixa renda, aquele que consome até 30 kWh de consumo, R$ 81,14. Rural, R$ 149,47 o megawatt-hora. Cooperativa de eletrificação rural, R$ 120,35 o megawatt-hora. Serviço público de irrigação, também R$ 145,55. Iluminação pública, R$ 123,03. E aqui vem, na sequência, as demais classes, R$ 238,94, aonde estão todas as universidades do Brasil e aqui me refiro principalmente às universidades públicas deste país. Verifica-se, senhora presidente, que embora a Universidade Federal do Estado do Paraná não pague uma das mais caras tarifas, está praticamente pagando uma das mais caras. A mais cara tarifa está hoje ao consumidor residencial no meu Estado, seguido ligeiramente residencial, R$ 242,00. E as demais classes, que aqui inclui-se a Universidade Federal, R$ 238,94. Entretanto, vale ressaltar que em outras concessionárias, como a CEB Distribuição, a classe de mais classes é a maior tarifa. Na Coppel, não é, mas é muito próximo. Ora, senhoras e senhores, essa situação configura uma flagrante distorção nessa estrutura tarifária, especialmente por se tratar de uma tarifa aplicável a uma prestadora de serviço público e de educação. Tarifas menores reduzirão o custeio e permitirão que as universidades públicas possam aumentar a aplicação dos seus recursos orçamentários na própria atividade de ensino e de pesquisa. Por isso, apresentei o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2013, propondo uma redução de 50% nas tarifas cobradas juntos às instituições de ensino superior em todo o país, convencido de que esse subsídio pouco impactará na conta do desenvolvimento energético do nosso Brasil. Segundo informações da Reitoria da Universidade Federal do Estado do Paraná, em 2010, aquela universidade pagou 5,3 milhões de reais pela energia consumida. No ano seguinte, gastou mais de 6 milhões de reais. E no ano passado, ano de 2012, quase 6,3 milhões de reais. Caso o meu projeto estivesse em vigor, a universidade teria tido uma economia de 3,15 milhões de reais apenas no ano de 2012. Seriam quase 9 milhões de reais entre os anos de 2010 e 2012. Para que a Universidade Federal do Estado do Paraná gastasse com investimentos diretos em pesquisas e na melhoria da infraestrutura de seus campos. Concluo, senhora Presidente, senhores senadores, informando a Casa que procurei o relator da MP 605, de 2013, o deputado Alexandre Santos, para oferecer a ele o meu projeto de lei na forma de emenda ser apresentada no PLV, que sua excelência oferecerá à comissão mista do Congresso Nacional. Desta forma, imagino que os benefícios da proposta para as instituições de ensino superior públicas do país e, por consequência, para a melhoria da educação nacional, serão antecipadas. Confirmo, confesso também, senhora Presidente, que procurei a presidente da Comissão da Medida Provisória 605, a senadora Ana Amélia, e solicitei a ela também o empenho para que nós possamos incluir esse texto, reduzindo também a tarifa de energia elétrica às universidades públicas do país. E também, por sugestão do relator e entendimento com este autor, do relator da medida provisória, nós haveremos de incluir no texto da medida provisória, no PLV, também as escolas técnicas federais ou públicas do país. Então, senhora Presidente, eu venho à tribuna do Senado Federal, na noite de hoje, para dar conhecimento à nação brasileira deste projeto de lei que busca minimizar ou reduzir os custos pagos pelas universidades no Brasil, as universidades públicas e as escolas técnicas de tarifas de energia elétrica. Somente a Universidade Federal do Paraná economizaria em torno, aproximadamente, 10 milhões de reais a cada três anos. Imaginemos nós, todas as universidades públicas e as escolas técnicas do país, o quanto não teríamos de economia e o quanto não poderíamos investir em educação de melhor qualidade e também em pesquisas para formarmos e fazermos cada vez mais universidades preparadas para dar um ensino de qualidade ao cidadão brasileiro. Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senador Eduardo Suplicy, eram estas as minhas colocações, desejando a todos uma boa noite. Senhora Presidente, Senador Eduardo Suplicy,